A Vem Maria Os pecadores Abençoai esta terra morena Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouvi as preces, murmúrios de luz Que aos céus acendem e o vento conduz Conduz a vós Virgem Maria Rogai por nós Abençoai esta terra morena Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas que enfeitam as matas Ave Maria Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Rogai por nós E as borboletas que enfeitam as matas